Você já pensou em conhecer a história e a biografia de alguns dos nossos autores de poemas e de hinos evangélicos? Pois, neste livro aqui, a composição musical evangélica, Robson Jr., juntamente com Asaf Borba e outros cantores, escreveram este livro. E aqui tem coisas, tem um pouquinho sobre Carlos Nejar, esse gaúcho que é tão famoso, com suas histórias. Atilano Muradas, Bené Gomes, Jorge Camargo, Paulo César da Silva, Lenilton Silva, autor de tantos cânticos, Michael Sullivan, Paulo César Brito, meu amigo da Igreja Maraná, também muitas outras obras que você vai encontrar aqui. Você pode mandar buscar no link abaixo. Deus o abençoe.